Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, quero a glória, a glória de Deus. Então pessoal, esse é o louvor que se chama Me Ajude a Melhorar, do Eli Soares. E eu vou te ensinar passo a passo pra gente tocar essa música, tá ok? Então vamos usar os acordes, nós vamos usar 4 acordes apenas, sendo que 3 a gente vai usar bem mais, esse quarto acorde a gente vai usar bem pouco. O primeiro é Ré menor, o segundo é Mi menor, o terceiro é Fá e o quarto é Lá menor. Aqui eu fiz bem simples no estado fundamental, nós vamos usar a mão esquerda tocando a nota mais grave, a tônica do acorde, oitavada. Então Ré, Mi, Fá, Lá menor. Na mão direita nós vamos usar Ré menor, Mi menor, nós vamos usar essa inversão de Fá, que é a segunda inversão, e essa inversão de Lá menor, que é a primeira inversão. Ficaria assim ó, um atrás do outro, Ré menor, Mi menor, Fá e Lá menor. Os versos e o pré-refrão vão ser apenas os 3 primeiros acordes, ou seja, Ré menor, Mi menor e Fá. Você vai tocar a princípio, marcando todos os tempos, tá ok? Então assim ó, Ré menor, 2, 3, 4, Mi menor, 2, 3, 4, Fá, 2, 3, 4, Fá de novo, repete, Mi menor, Fá, Fá de novo. Essa vai ser a primeira parte do verso e o pré-refrão, até a gente chegar no refrão. O refrão aí sim vai mudar a sequência de acordes. Nós vamos começar no refrão com a sequência de acordes. Fá, maior, Mi menor, Ré menor, Lá menor. De novo, Fá, Mi menor, Ré menor, Lá menor. Só isso. Essa é a música, bem simples. O que você pode fazer? Você pode alternar a sua mão esquerda com a mão direita para fazer essa batida, no caso, não é? 1, 2, 3 e 4 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 A gente vai fazer isso só no refrão. Então agora eu vou tocar a música inteira. Só lembrando, se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de música, deixa aqui nos comentários para a gente, tá bom? Então vamos lá para a música. Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero a glória, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Eu vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinha eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinha eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar